Oi, gente! Oi! Tudo bom? Estamos aqui, né, fazendo um vídeo aqui, outro ali. Devagar, mas nunca parando. É pra ver se traz anunciante. Seguinte, ela comprou um negócio... Não, eu ganhei. Ganho de quem? Chegou, negócio de postar. Ah, entendi. Mas você não sabe quem manda as coisas pra você? Hum... Tá. Me mandaram o arroba. Eu postei lá, ganheci no meu Instagram. Um mapa mó legal, o Mapa Mundi, que você destaca. Veio com essa... É tipo uma raspadinha. Será que não tem um prêmio? Você vai raspar um carro, um Ford Carro? Vamos desistir. Eu já quero vir atrás pra ver pra roubar. Roubar o que é? O prêmio. Vai que tá aparecendo atrás. Aí a gente decidiu gravar esse vídeo, porque sempre perguntam quais foram os lugares que a gente já conhece, que a gente já foi e tal, que a gente foi conhecer. E a gente vai contando algumas coisas. Vai falando que eu vou raspando o Brasil, né? Porque não faz o menor sentido. Amor, mas olha só, a gente não conhece o Brasil inteiro. Como é que a gente vai mostrar? É, mas... E a Rússia, que é... Olha o tamanho da Rússia. Então começa raspando a Rússia, vai. Não, isso aqui vai levar uma hora e meia. A gente viu o que na Rússia? É... Moscou? E o outro é... Você nem foi no outro, né? Só foi em Moscou. Eu não sei o que você tá falando. Vixi... Tá, eu tô querendo dizer que a gente viu, sei lá, dois lugares da Rússia, a gente vai raspar inteiro e não vai raspar o Brasil inteiro. Ah, entendi. Então tá. Ela quer raspar por estados. Ela quer... Ela quer fazer... Calma, peraí. Não, vai. Então vamos raspar o Brasil, né? Vai. Tá, eu vou pôr uma GoPro na testa pra filmar aqui pra fazer sentido. Não, vai ficar antiprofissional. Voltei. Olha que imbecil que fica. Nossa, fica incrível, hein? Mas faz sentido, né? Olha aqui, olha que isso fica. Olha aí em cima. Fica, mas tá tudo. Arruma. Nossa, você... Ah, mudou completamente o percurso da... Começar então pelo Brasil. Começar no Brasil. Deixa eu contar pra você. Ei, ei. Fala. Conta de onde a gente é. Tem gente que não sabe que eu sou de Porto Alegre. Vai, Brasil. Tá, você é de Porto Alegre. Fala o que você ia falar. Fala o que você ia falar antes. Que eu sou de Porto Alegre. Nasci em Caxeirinha. Porque elas tão me irritando. O problema não é a lagosta. O problema é isso aqui, ó. Esse é o problema da bagunça. Entendeu? Você é de Porto Alegre, Brasil. Essas informações que você queria passar. Eu sou de Caxeirinha, que Caxeirinha é o meu país. É, eu sou de Osasco. Olha como é que fala. O cara fala a diferença. Fala triste, né? Eu sou de Osasco. Você faz detalhado? Nossa, olha que varde. Mas será que todos vai estar laranja? Próximo. Primeiro lugar que a gente foi junto. Virou um quiz agora. Pergunta que vale um milhão de reais. Primeiro lugar que a gente foi juntos foi... Internacional? Disney? Olha lá. Olha o tamanho dos Estados Unidos também. Grande, hein? Tá, a gente foi pra Disney. Vai. A gente já foi quantas vezes? Três vezes juntos? Ou duas vezes? É vermelho, é vermelho, é vermelho. Os Estados Unidos tá vermelho. A gente foi pra Disney? É. Juntos duas vezes. O que você mais gosta da Disney? Eu gosto de comprar! É muita alegria à toa, né? Mas é legal. Ah, você quer bagunçar tudo? Não, mas é que no meio você pode fazer assim, né? Tá, mas primeiro eu faço as bordas. Cada um... Acho que eu risquei. Cada um... Depois a gente foi pra onde, bom? A gente já foi pro... Uruguai. Foi uma das primeiras viagens também. Uruguai tá... Nossa, pequenininho. Minúsculo, né? Uruguai a gente ficou o quê? No... No... No cassino. O tempo todo. A gente foi... É, Punta do Oeste. Lá é legal pra ir pra comer, comprar alfajor e doce de leite. Pertinho de avião. É bem tranquilo e é muito legal. Nossa, a gente foi muito pouco na América do Sul. Só Brasil, Uruguai. Argentina, Patagônia. A gente foi na Argentina? Tá, Patagônia é lá em cima lá. Como você sabe? Lá em cima ou onde, filha? É, porque é a montanha, né? Lá é alta. Ah, não é possível. Que pariu. Vai, termina na Argentina. Nossa, você parece que tá pichando o negócio. Pra Argentina a gente foi... Primeira vez que a gente viu neve. É, a gente foi pra neve, lá pra Serro Chapeuco. E primeira vez que esquiou, o Julio tentou andar de snow, que é muito mais difícil. E eu fui pro ski, que é muito mais fácil. Se você nunca fez, vai esquiar, não vai fazer snow. E dói tudo, viu? Não fica achando que é fácil, não. Nossa, a neve dói demais. Você cai aquelas... Ah, a neve é fofinha. Não se firme, a galera pula na neve e a neve... É, isso é só quando cai flocos de neve. Cada queda parecia um soco. Mas uma delícia. A comida, ela é muito boa. Não foi? Foi lá que você ganhou uma camiseta do... Do Boca Juniors. E do River. É. Onde está a República Dominicana? Aqui, ó. Nossa, minúsculo. É, a ilha... Essa aqui. Tá bom, tem esse outro treco aí. Não sei o que é. Bom, República Dominicana, vamos falar. A gente casou lá. É. Em Punta Cana. Lugar paradisíaco. A gente ficou no... Barceló Bávaro. O que você fala com o sotaque de lá? Barceló Bávaro Palace. A gente casou lá, foi demais. Acho que vocês acompanharam tudo, né? O que é gostoso de lá? Que era open bar. Hotel open bar, tinha hambúrguer 24 horas. Open bar, open food, open tudo. Open sorvete. Nossa, eu voltei... Não. Tá, depois de lá, amor. Qual foi o lugar que a gente foi depois de lá? Acho que é Rússia, hein? Não quer fazer na ordem aqui? Vai pro Canadá? Então, bom. Canadá, a gente foi conhecer muito legal. Tava nevando também, né? Tava. Não tanto quanto a Patagônia, mas tava. Tava um frio. Que que é isso vermelho aqui? Eu não tô entendendo mais nada. Tem lava aqui no Canadá? No Canadá faz muito frio. Acho que foi o lugar mais frio que a gente já foi, né, amor? Ah, eu acho que a Patagônia tava mais. É que a gente tava mais bem preparada, né? Lá no Canadá o que é surreal é a... Eu não tô entendendo isso aqui. Que que é isso aqui? Enfim, lá no Canadá o que é surreal é a sensação térmica. Porque, tipo, a gente só pegou negativo lá, né, a temperatura. Mas, por exemplo, menos 5 graus. Você acha que é um frio, né? Mas a sensação era de menos 20. Tem vezes que a sensação chega a menos 30 graus. Sensação térmica. E o lugar pra ter acidente de carro, viu? A neve forma uma camada fina. Mas, assim, aí ela... Aí cai água por cima. Vira, tipo, um gelo muito liso. Aí o carro não consegue frear. Aí tem muito acidente de carro lá. Não, e também o que é muito perigoso é porque, assim, ó... Às vezes o carro fica parado na rua. Tem essa chuva de neve e tal, fica o gelo em cima. A placona de gelo. E aí, ao invés da pessoa tirar antes de ir pra estrada, ela vai pra estrada com a placa de gelo. E aí, do nada, tipo, começa a vir o vento, descola essa placa e vai com tudo no carro de trás. Não, a gente tava no Uber, caiu um gelo na frente do Uber, trincou o vidro. Tinha que trincou o vidro dele. E é tão natural que o Uber falou, ó, merda. E seguiu. Mas é muito lindo. A gente foi nas cataragas... Cataragas, é. Vamos nas cataragas. Cataratas de Miagra... Como é que é? Miagrafo. Caraca, que lugar surreal. No verão deve ser lindo. A gente foi no inverno. Congelou as pontinhas dos dedos. Quase caiu. É lá onde tem aquele episódio do pica-pau. É no mesmo lugar. Os caras... É de amarelo. Ai, tô dando o ombro. Eu nunca sei. Você vai raspar a Rússia só de raiva. Raspa a Rússia aí. Rússia é o maior país da Europa. O único país que está em dois continentes. Metade Europa e metade o que, amor? Ásia. Ah, tá, obrigada. Eu sou burro, mas nem tanto. É, amarelo também. Tudo que é gigante é amarelo. Próxima vez vamos visitar, sei lá, ó. A Ucrânia. Nossa, Madagascar. Tenho vontade. Só pra ir. Só o quadro filme. Eu também. Que curiosidade tem da Rússia. A gente foi pra lá na... Na Copa. Mas sabe o que que é? A gente foi numa época... O que acontece? Aí quando a gente viaja, a gente pensa um pouco da tradição do lugar. A gente entende um pouco. Só que como era a Copa, a gente não tava com o pessoal da Rússia. A gente tava com todo mundo do mundo todo. Então é diferente. A gente não viu muito bem as tradições da Rússia. A gente viu a Copa. Depois da Rússia, a Ucrânia. Cadê a Ucrânia? A gente foi pra Ucrânia ver a final da Champions. A gente foi ver a final da Champions. O dinheiro de lá é muito barato. Tipo, as coisas lá são muito baratas. O custo de vida. Na Ucrânia a gente não conseguiu pra Chernobyl. Que lotou o ônibus. Eu queria muito ir. Nossa. A gente queria matar o Castanhari, o Cauê e o PC, né? O PC pra morrer é um dois, né? A gente não precisava ter esse esforço aí. Porque eles avisaram muito em cima. Eles fecharam o negócio de Chernobyl. A excursão. Porque passa o dia inteiro. Vai de manhãzinha e volta à tarde. E aí eles avisaram só quase à noite. Eles esqueceram de avisar a gente. Já tinha fechado o ônibus. Aí quando a gente foi comprar o ingresso... Tem ingresso, né? Pra Chernobyl. Que horrível. Aí quando a gente foi comprar o ingresso... Não tinha mais. Não tinha espaço no ônibus. Não dava... Não conhecemos. Grécia, cadê a Grécia? Cadê a Grécia? Grécia é... Aqui, Grécia. Aqui, ó. Não, foi pequenininho. Amor, acho que foi a nossa primeira viagem juntas. Grécia? A gente foi pra Disney. A primeira foi Grécia? Não foi. É? Certeza? Foi! Cara, a Grécia é lindo. Tipo, é tudo lindo lá. Ó a porrada rolando solta aqui, ó de novo. É igual nos filmes mesmo. Tudo branquinho. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que deve chover candida do céu. Não é possível que as casas são tudo branquinhas daqui. Amor, não é possível. É uma favela disso. Não, é tudo branco e assim, não tem nada encardido. Parou vocês duas! Só que, ó, comida só frutos do mar, né? Nossa, eu tomei um café cabeludo lá. Ai, gente, ele pediu um café, tinha um cabelo. É, eu pedi um café. Aí veio um cara, ele entregou o café, aí eu peguei a colher e comecei a passar. Aí eu levanto a colher e um cabelão preso assim, ó. Aí eu fui reclamar com o cara do café. Aí ele olhou pra mim e fez assim, ó. Tipo, não sei de quem é, hein? Aí eu olhei pro cabelo dele e o cabelo dele assim, ó, grandão assim, ó. Da mesma cor. Verdade. Aí ele fez, não, eu vou trazer outro. Aí ele não precisou. Perdi a confiança. Falei, não quero mais esse café. Mas assim, não tem frescura. O garfo cai no chão, eu pego como, não tô nem aí. Mais um cabelinho. Mas um cabelo de um cara X, que eu não sei onde tava, não sei com que que ele lavou. Falei, não. Isso é louco. Vamos numa recente. A gente foi pra Espanha agora. Tem... Barcelona. Duas semanas que a gente tava na Espanha. Nossa, é muito legal, né, amor? Eu... Eu... Antigamente eu só dizia que eu só moraria... Eu não vou morar fora do país, bem difícil. Se for, também vai demorar. Mas eu só diria que eu iria pros Estados Unidos. Aí eu conheci a Espanha, porque a Europa eu acho meio parada. Aí a Espanha eu achei da hora. Nossa, legal. Tem praia. É tipo, o maior clima... É tudo civilizado. É, a galera anda de patinete, de motinho. Meu, tem umas praias de nudismo lá, coisa louca. Mentira, ele nem foi. Aí a Espanha tem um vídeo, aliás, no canal dela. Tá aqui na descrição. O primeiro link, você clica, você já vai pro canal dela, tem o vídeo inteiro da Espanha. Tem uma catedral lá, sensacional. Você, sendo religioso ou não, é muito da hora. Então, primeiro link da descrição. A gente não vai falar muito, é só ver se... É legal pra quem gosta de arquitetura. Sério, Barcelona, meu, demais. Demais, demais, demais. Puta, eu achava que a gente tinha conhecido muito lugar, né? Mas já tá acabando e ainda tem muita coisa. Nossa, a gente precisa ir pra África. Por quê? Cera Dubai, pera Dubai. A gente não... Acabou, é só isso? É só isso? E a gente achando que viajava muito. Nossa, que bosta. Óbvio que vai ter gente que vai falar, ah, pelo amor de Deus, vocês ainda estão reclamando. Não, não tamo reclamando. Não tamo reclamando. A gente só tá mostrando e a gente achava que tinha viajado o mundo todo, mas não é bem assim olhando aqui agora. E você que tá vendo esse vídeo, ao invés de ter inveja, tem inspiração, tá? Eu gosto de dar conselho legal. Não é pra você olhar e falar, puta, que inveja. Não, é olhar e falar, puta, vou me inspirar. Também vou conhecer o mundo, sabe? Essa é a visão que eu faço. E você que também quiser continuar xingando, vai tomar no seu cu. Ah, foda-se também. Bom, é isso. Qual vai ser a nossa próxima viagem? Joga pro lotão de cair e a gente vai. Ah, vai pro inferno, né? Vai pro lugar que não existe. Puta, mas caiu muito grande. Líbia, vamos pra Líbia. Não, faz cair aqui, ó. Eu queria aqui. Austrália, cai na Austrália. Austrália, vamos pra Austrália. Então vamos terminar a Rússia, só pra ficar bonito, pra gente mostrar o resultado final. Vai dando tchau aí. Não quero dar esperança pra vocês, mas... Não, nem fala nada. Não vou falar nada. Vocês vão tá do nada na casa de vocês e pá, vai surgir um vídeo. É nóis, tá? Obrigada. Se inscreve aqui no canal. Vamos chegar em 2 milhões, please. E deixa o like também, que é muito importante pra gente. Beijo! 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 E ó, ó como é que ficou. E assim ficou nosso mapa, ó. Onde vai raspando vai ficando colorido. Então a ideia... É deixar ele todo coloridão. Só que a gente podia comprar um mais bonito, que já tá quase rasgando aqui. Que foi bem difícil raspar toda a Rússia. Tá legal assim, a gente... É... Nosso sonho é mostrar tudo raspado. É. Mentira. Vamos fazer a laser logo, que a gente já evita qualquer... Beijo! É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!